É o assunto, vamos dizer, do momento, a segurança nas escolas. Então é de suma importância a participação dos pais para tirar dúvidas e também participar nesse processo de segurança. Então que as informações aqui sejam proveitosas para todas as pessoas, para alunos, para professores e para também os pais. É importante a gente destacar que o trabalho de segurança começa dentro do seio familiar, né, tenente? Sim, a segurança pública, ela é para todos, então é dever de todos também. As pessoas devem ficar atentos aos seus filhos. A gente escuta muito o pessoal falar sobre segurança armada na escola. Gostaria de perguntar, aproveitar o momento e perguntar para o senhor, como que a polícia militar trabalha com essa situação de segurança? É possível, o senhor acredita que é possível trazer esse tema para dentro das escolas? Então, não há um modelo a nível estadual a respeito de segurança armada em escolas. E também não há nada que envolva institucionalmente a polícia militar com segurança em escola. Estamos aguardando as novidades que vêm das institucionais para que haja um policiamento específico nas escolas. Esse policiamento será feito por policiais militares da própria unidade. É importante a gente destacar que a polícia militar de Alto Garças já está ampliando essa segurança nas escolas aqui do nosso município. Nós já temos feito, né, já de algum tempo, que nós sempre fazemos esse policiamento nas escolas. Obviamente, a gente não consegue estar em todos ao mesmo tempo, mas a guarnição de serviço sempre está fazendo o revezamento do policiamento ordinário nas ruas e também nos pontos de aglomeração de pessoas e escolas.